e façamos o bem enquanto dispomos do tempo e esse conselho é muito importante porque todos nós temos um tempo só Deus sabe o tempo de todas as coisas quando devem acontecer o mesmo quando devem acabar o nosso papel é nunca procrastinar quando se trata de fazer o bem pois o comodismo tende a deixar sempre para o amanhã Jesus nos chama agora para trabalhar na sua Mestre o que estamos esperando em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo que você seja o dado de Jesus e Maria pode ser boa noite a todos amém 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 amém